Agora, coragem, Nossa Senhora, acelera, acelera muito, acelera, acelera muito, devagar, acelera, acelera, acelera bem, acelera, acelera Jesus, acelera, acelera Nossa Senhora, acelera, Nossa Senhora Aparecida, vai, acelera Nossa Senhora Aparecida, Jesus Nazione, Jesus abre o marinho cheio de graça, Nossa Senhora. Ai, Jesus, ai, passamos, caralho, passamos, hein, porra, caralho, buceta, bora, puta que, agora vai, deixa primeiro, puta que pariu, passei, porra, deixa, vai andando, vai embora, minha, acelera o caralho, puta que pariu, caralho.